A obra da calçadinha do Cabo Branco em João Pessoa está autorizada. O trecho próximo à rotatória que dá acesso à barreira vai passar por obras de contenção e proteção. Essa parte da calçadinha está deteriorada devido ao avanço do mar, o que causou a queda da parede de proteção, de trechos da calçada, da ciclofaixa e a desestabilização de um pier de contemplação do mar. A contenção da calçadinha consiste na primeira etapa da obra. Ela inclui a implantação de estacas-pranchas, uma tecnologia utilizada no mundo todo para evitar que a movimentação do mar degrade a parede da calçadinha. A segunda etapa da obra compreende a reestruturação da própria calçada e dos equipamentos públicos. O investimento total é de 7,4 milhões de reais.